Aquela semifinal contra a Suíça, que foi um jogo muito parecido com o nosso contra a Holanda. Muitas coisas me lembraram agora, passaram na minha cabeça sobre a nossa conquista também, porque o Ricardo jogou com o tornozelo machucado e eu também. A semifinal foi um jogo muito duro e a final contra a Espanha, que eles jogaram demais e nós também tivemos a felicidade de jogar contra a Espanha nesse torneio. Então, a gente pode comparar muito a campanha deles com a nossa. Então, assim, eu estava ali na academia assistindo e hoje eu sou um campeão olímpico, assim como eles. Realmente é incrível. Bruno. Exatamente, exatamente. Eu acho que eu faço do lado essas minhas palavras. Bruno. Bom dia, parabéns. Bom dia. TV Cidade Verde, medalha no peito, dever cumprido, um baixinho no meio de gigantes, né? Você provando ainda que o talento faz a diferença. Como é que você trabalha o seu psicológico para conviver com essa situação, disputando de igual para igual com atletas gigantes? Olha, desde que eu comecei no vôo de praia, como todos os outros esportes que eu praticava também, eu gostava de basquete, também o basquete vai baixinho. Mas desde que eu comecei no vôo de praia, eu sempre tive que já, todo dia era uma superação, todo dia, geralmente tentar confrontar essa situação, não é fácil realmente, você não está na vista de todo mundo, você está fora dos padrões, então eu tive que superar até, eu acho que os problemas fora de quadra eram maiores que dentro de quadra. e no passado dos tempos, eu percebi exatamente isso, então, que dentro de quadra era muito mais fácil do que fora de quadra. No começo isso me atrapalhava muito, então, eu acho que, primeiro de tudo, acho que foi isso. Depois que você realmente afasta seus fantasmas, acho que torna mais simples, aí você acaba gostando mais do esporte. Então, hoje, eu me esqueci exatamente assim, não acho que o vôo de praia é um esporte que se possa aportular alguma coisa. Então, que bom que eu estou sendo a prova erva disso, acho que é um esporte altamente democrático, tem espaço para todo mundo. E essa madrugada a gente fez isso, a gente mostrou isso, então, continuei assim. Pessoal, gostaria de interromper só um pouquinho as perguntas, que antes de qualquer coisa, a nossa dupla, a Alisson e o Luiz Schmidt, a gente gostaria de fazer uma homenagem ao nosso técnico, porque nós sabemos que nenhum técnico ganha uma medalha. Mas nós procuramos a internet, tudo, nós conseguimos uma medalha, uma réplica de uma medalha olímpica, em forma de homenagem para o Leandro Prachual. Então, mais do que merecedor, o nome de Adrugal e o Sobrando Liberes. Mais um aqui na esquerda. Alisson, Bruno aqui à esquerda, e vocês, Silvio e Barçais, pelo Portal Terra, eu vou perguntar para o Bruno se, por razão do seu tamanho, da sua estatura, se sofreu bullying, se estava falando desse tipo de bullying. Para caramba, deve ter sido. E se pode contar um caso ou outro. E para o Alisson, lá atrás, antes de tudo começar, quando você escolheu o vôlei de praia, e depois até quando você escolheu, se teve algum momento em que você pensou em desistir, e por que, que dificuldade teria levado você a pensar em desistir, se houve isso, o desânimo, como é que você lidou com isso, entendeu? E para chegar ao topo do esporte. Eu vou começar. Como eu estava já antecipando antes, né? É muito difícil para vocês, que é, no começo, você quer realizar seu sonho, mudar o que você ama, e você só escutar críticas o tempo todo, pessoas que não vão te botar para frente, mas o importante é que as pessoas que me importavam nunca me deixaram empacar nisso. E o meu técnico aqui é uma das pessoas que sempre me ajudou a me superar o tempo todo, e acreditava em mim mais do que eu mesmo, então isso sempre me ajudou. Mas realmente, o vôlei, como você falou, os olhos termos, uma coisa legal que eu vejo hoje em dia, é que acho que está acabando um pouco isso. Não sei quem é o culpado ou não, mas esse vôlei no voo de praia está assistindo, e eu fico muito feliz em ver que tem a nova geração que está chegando, tem vários atletas extremamente habilidosos, e não são gigantes. E estão jogando já de gol para gol com um monte de gante aí fora, então, como eu falei, eu fico muito feliz em ver o vôlei de praia voltando a ser um esporte democrático, e não um esporte rotulador, que só joga quem abaixa a cabeça e passa na porta. Então, tomara que esse esporte que é tão bonito continue assim, porque eu acho que eu me cantei por esse esporte exatamente por isso, um esporte que você pode fazer de tudo, não tem, no começo não tinha aquele técnico para te botar no banco ou não, para te escalar no time, então, acho que tomara que o vôlei de praia continue assim. Então, eu sofri muito, assim, as dificuldades, como qualquer atleta, dificuldades financeiras, as viagens têm um custo muito alto, com passagem, hotel, alimentação. Pensei, sim, desisti algumas vezes na carreira, mas pessoas que sempre apostaram em mim, no atleta, no ser humano, nenhum deles está aqui na mesa, que é olhando, não é à toa que, poxa, ele sempre apostou, sempre acreditou muito mais nisso, no atleta, no ser humano, do que eu mesmo, porque eu não me via nunca jogando uma Olimpíada, ou então, eu queria só jogar o vôleibol. Então, todo atleta passa essa dificuldade, mas todo atleta supera isso quando quer chegar, quando quer chegar em um lugar mais alto, chegar sempre longe. Então, dificuldades nós passamos, passamos até hoje como time referência e tudo, mas o mais importante é saber suportar essas dificuldades, superá-las. Então, assim, eu acho que isso tudo me fez amadurecer muito como atleta, como ser humano. Que atraco aqui na frente. Thório Petra, em TV Bandeirantes. Parabéns, Alisson Bruno, aos treinadores também, pela conquista. Hoje o Brasil, hoje não, ontem, né? O Brasil, pela primeira vez na história, conseguiu duas medalhas de ouro no mesmo dia. E esse feito coube a duas duplas, né? A Caena e a Martini, vocês dois. Eu imagino que ganhar uma medalha de ouro em dupla talvez seja até mais difícil do que individualmente. Porque envolve relacionamento, envolve, de repente, um jogador que está bem um dia, outro não está. A condição psicológica. Vocês já passaram por outras duplas também. Então, eu queria falar que vocês falassem um pouco sobre qual o sucesso de uma dupla para que ela se torne vencedora. Se é possível a gente falar um pouco sobre esses elementos. Ontem, por exemplo, até no aspecto técnico, muita gente dos narradores definiu você, Bruno, você, Alisson, como o paredão e o Bruno como o gigante que defendia tudo lá atrás. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação dentro e se fora das quadras também. Agora é preciso dar um tempo para não haver desgaste aí. Então, eu acho que a palavra essencial é respeito. A gente se respeita muito. E a outra, a gente se juntou com o mesmo objetivo. Não adianta você ter dois atletas de alto rendimento, habilidosos, inteligentes, mas se cada um tem um objetivo diferente. Nós unimos essa dupla, toda essa estrutura, com esse técnico, com essa comissão técnica, com o mesmo objetivo, de ser campeão único. E conseguimos isso hoje, de madrugada. Isso aqui é um casamento. A gente convive mais um com o outro do que com os nossos familiares. Eu sei o que ele gosta de comer, eu sei a hora que ele gosta de dormir, eu sei o tipo de roupa, eu sei todos os toques dele, as manias dele, e vice-versa. Mas a gente se respeita muito, cada um no seu quadrado, tipo, cada um no seu tempo. E a gente sempre se cobra quando um está errando, quando o outro está acertando. Eu acho que isso é o diferencial. E a humildade de querer escutar um ao outro. Quando tem algum atrito, por isso que serve o nosso técnico, por isso que tem a experiência dele, chama os dois no canto como um pai, puxa a orelha, a gente tem que reconhecer, e coloca na cadeira do pensamento, faz pensar um pouco. Mas eu acho que é isso. Eu acho que... Eu defino a nossa dupla como isso. A gente se completa. A gente é totalmente... Um é totalmente diferente um do outro. Gosto, musical, alimentação, horário de dormir, horário de acordar. Mas a gente tem o mesmo objetivo e a gente se respeita muito. Eu acho que isso é o diferencial do nosso time. E aí vem outras qualidades. A gente acredita muito no outro. A gente não desiste nunca. Vocês puderam acompanhar nesse torneio dos Jogos Olímpicos que passamos com momentos de dificuldade. Pegamos jogos com muito vento. Ontem, uma chuva incrível. Torci o pé no jogo, no meio do torneio. E perdemos uma partida. Então, assim, eu acho que a gente cresce muito na diversidade. Nosso técnico sempre comunicou, sempre falou, retificou isso na pré-eleção com a gente. E por isso que essa dupla existe. Por isso que essa dupla é campeão olímpico. Pergunta o técnico. É o vôo de praia. A gente joga o ano todo. A vida que segue. Realmente, o nosso principal objetivo, o motivo que a gente juntou a dupla era a visão desses Jogos. Graças a Deus, a gente fechou esse ciclo da melhor maneira. E dá um gostinho já de, né, dá uma motivação tremenda. Não só que a gente fez, o que a gente tinha que fazer. E agora a gente tem o World to Finals que também é um torneio muito importante pra gente. A gente já viaja no domingo pro torneio Grandes Lãs do Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, Long Beach. nós precisamos jogar porque abdicamos de alguns torneios esse ano pros Jogos Olímpicos com relação à parte física. E em outubro acontece o World to Finals que são os oito melhores times do mundo. Doze melhores times do mundo. Ano passado nós ganhamos. Então pra estar entre os doze melhores times do mundo, nós precisamos jogar esse etapa de Long Beach. Já deixo o apelo pro promotor do evento. Se quiser rolar o Lai de Car, estamos à disposição pra não precisar jogar Long Beach domingo. A gente cancela a nossa viagem. Antes de passar a próxima pergunta, queria saber do Braxau como é que foi essa caminhada, essa campanha utilizando talvez novos serviços de equipes multidisciplinares como preparação mental, bioquímica, ciência do esporte. Como é que isso influenciou esse resultado final? ter uma equipe forte como a Alice Bruno, pensando no objetivo da Olimpíada, foi muito importante ter o apoio do COV, o apoio da CBV, pra gente poder trabalhar eles da melhor forma, sem ter problemas de lesão, conseguir dar intensidade no treinamento sem ter problema de estar machucado ou qualquer outra coisa. Acompanhamento do fisioterapeuta, acompanhamento da bioquímica. Durante os jogos também, a gente fazia exames para saber se o treinamento entre os jogos podia ser mais intenso ou não. Então, profissionais do COV, da CBV, altamente qualificados, profissionais com experiência, profissionais com experiência em Olimpíada, tiveram ao nosso lado o tempo inteiro, então, isso acho que fez uma diferença muito grande o resultado que a gente teve. Obrigado. Marcelo, o que eu queria fazer duas perguntas. Uma, sobre o horário que vocês jogaram, não sei se vocês já jogaram meia-noite, alguns jogos começaram meia-noite, meia, o que muda para vocês até acordar, se preparar durante o dia, a gente sabe que alguns esportes são específicos, treina de manhã, enfim, e a onda para o Bruno, não sei, qual o peso desse sobrenome, aí você atrapalha mais do que ajuda. acho que ele pode responder as duas perguntas que ele não dorme tem 15 dias. Olha, esse horário para mim, na boa, não combina com o vôo de praia, agora que acabou o evento eu posso falar, para mim não combina, meia-noite, acho que o vôo de praia combina com o sol, e, bem, mas não cabe a gente decidir sobre isso, senão a gente tem que jogar. agora você imagina que o dia de ontem eu fui dormir às três horas da manhã e acordei quatro e meia, acho que não chegou nem duas horas de sono e eu tinha que jogar um jogo meia-noite, de quatro e meia até meia-noite acordado. Então, isso é uma outra dificuldade a mais, então, mas, como eu falei, é a regra do jogo, eu particularmente não concordo, mas acho que agrada, né, aqui em técnicas, está se beneficiando com o horário, mas, de certa forma, tira um pouco o brilho do espetáculo. Enfim, e, com relação ao sobrenome, até essa matéria do meu tio pedindo uma medalha para a família, ele que participou de cinco Olimpíadas, e, é um ídolo para o Brasil, da maneira que ele se dedicou à seleção, realmente, é um exemplo enorme, e ele passou lá, passou lá para dar um abraço, assim que a gente conquistou a medalha, muito bacana, mas bem bacana. Graças a Deus. Alisson, aqui, Lucas Catrino, do Esporte Interativo, parabéns pela conquista, a todo mundo do time, deu para notar quando você estava chegando aqui, cedinho ainda, uma hora nessa entrevista, com você, estava no clima bastante, no clima ainda, certamente, sentindo todos os erros. e durante a competição, teve esse probleminha, esse momento de superação, e também a derrota para os austegos. Queria que você falasse, em relação a esses, esses dois momentos de superação, para lá na frente, ontem, na verdade, hoje, a conquista do Olimpíada. Então, um torneio longo como uma Olimpíada, duas semanas de campeonato, você joga de 48 horas a 48 horas, isso não é normal, o voleibol de praia. Pode acontecer muitas coisas, a nossa chave era muito forte, sabíamos disso, fizemos o primeiro jogo bom contra o Canadá, uma estreia de Olimpíada. O segundo jogo, nós perdemos o jogo para a Alcea, isso já leva um susto, mas o nosso time teve muita humildade, como eu falei, a superação sempre faz parte do nosso time. Nós tivemos muita humildade de reconhecer o que nós erramos, de estudar os erros, de aprender com eles, e no terceiro jogo, nós entramos com foco total, sabendo que tínhamos que ganhar da melhor maneira contra a Itália, para classificar bem. Isso faz grande diferença nos Jogos Olímpicos. Vejamos, logo no início, eu machuquei meu tornozelo, foi um susto, porque eu não sou um atleta de fazer corpo mole, então eu escutei um estalo, realmente eu tive um um probleminha chato, mas eu sabia que eu ia voltar para o jogo, os médicos me perguntaram o que tinha que fazer, botar botinho, falei, vai sem nada, senti umas pontadas durante o jogo, sem nenhum problema, mas quando nós chegamos na vila, fizemos uma ressonância, os médicos me deixaram tranquilo, toda a equipe do departamento do médico, o DM, do COB que está na vila, Henrique Jatobá, toda a equipe deles de fisioterapia, poxa, fiquei internado 24 horas, todo mundo querendo saber, e eu lá com gelo, assistindo todas as modalidades na TV, então assim, a botinha eu usei por forma de segurança, mas são jogos olímpicos, eu jogaria sem braços, sem pé, sem cabeça, sem nada, porque realmente é um sonho que eu estava realizando, jogar mais uma Olimpíada na minha casa, e eu sabia da força do meu time, sabia do potencial do meu time, e além disso tudo, depois disso tudo, você não escolhe também, todos os nossos cruzamentos foram fortes, então, não que alguém tenha sido beneficiado, mas, você pega uma Espanha que é ex-campeã europeia, você pega os Estados Unidos que é ex-campeão olímpico, você pega uma Holanda que é ex-campeão mundial, e você pega uma Itália que ganhou o campeonato europeu ano passado, então, realmente, você não escolhe adversário, eu acho que quando eles viram o cruzamento, eles se assustaram, porque realmente viram uma dupla muito forte no cruzamento deles. Deixa eu só dar uma boa notícia, Isaquias Queiroz e Anon foram o primeiro na série deles, já passaram direto para a final amanhã no C2, mil metros. aqui novamente. Sou Flávio, de mídias sociais do time Brasil, nós temos duas perguntas, uma do Facebook, outra do Twitter. A Luana Moraes, Casal e Dias, de todos esses jogos, toda essa trajetória, qual foi o jogo que vocês acharam mais difícil com a Espedreira? Olha, na minha opinião, todos os jogos são difíceis, mas o jogo da semifinal foi o mais difícil. Você está ganhando um jogo de 20x18, o adversário foi para o saque, mostrou personalidade, sacou muito bem, eu acabei tomando dois bloqueios, o jogo foi para o tiebreak, e se a gente não tivesse cabeça, uma boa psicóloga por trás da gente, uma força mental muito grande, a gente não teria ganhado o tiebreak, estava 13x12 para o ano, então a gente acreditou em todos os momentos, poderíamos ter morrido na praia, mas a gente sempre acreditou um no outro, então para mim foi o jogo mais difícil. E agora pelo Twitter, os fãs do Twitter, a pergunta da Giane Alves, a pergunta para o Bruno, Bruno, a garra que seu tio demonstrava dentro de quadra, é uma das suas fontes de inspiração? Sem dúvida, acho que não só para mim, é para todo mundo, eu acho que foi como ele se tornou esse ídolo que é com o nosso país, justamente pela maneira como ele se dedicou à seleção brasileira, a paixão que ele tinha em representar o seu país nos Jogos Olímpicos, e eu acho que isso é um pouco da família, do sangue, porque eu também tenho muito essa determinação, essa paixão de representar o meu país, e como eu falei, não é só para mim que é o meu nome, acho que é para o meu país inteiro. E na frente? Muito obrigado, parabéns, Rodrigo Alves, do Brasil 26, você falou desse momento do jogo mais difícil que foi a semifinal contra os holandeses, que foi de fato no momento que vocês assistiam ali o jogo para poder fechar, acabaram ter alguns problemas ali com bloqueio dos holandeses, como foi, você mencionou essa questão do trabalho psicológico, mas como foi ali entre vocês, naquela hora, depois que eles fecharam o segundo set, como é que foi a motivação para reagir, partir para o terceiro set num jogo tão difícil? Eu acho que vocês assistiram alguns jogos nossos, a gente não fala muito durante o banco de reserva, a gente fala coisas pontuais, e nós sabíamos, igual o jogo dos Estados Unidos no terceiro set, que nós tínhamos que sacar melhor, então eu comuniquei ao Bruno, dei minha opinião, e ele concordou, vamos sacar melhor no terceiro set, sacamos e ganhamos o jogo. No jogo contra a Holanda, os dois, o momento do banco acaba sendo um momento do time e também individual para respirar, usar as nossas técnicas da psicologia, de visualização, de acreditar, de espantar coisas ruins da cabeça, dos monstros, então a gente não falou o que se falou, a gente se falou no momento que a gente estava voltando para a quadra, vamos com tudo, vamos lá, vamos manter a nossa virada de bola, que é o side-out, e vamos marcar o jogo bem. O jogo foi acontecendo, o Bruno acreditou muito no meu bloqueio, ele falou, pode vir mais para cá que você vai bloquear melhor, porque ele tem a visão de trás do jogo, e eu costumo falar que realmente o jogo de vôleibol é como se fosse um jogo de xadrez, ele gosta de jogar xadrez, então ele me coloca como se fosse um pino mesmo, como se fosse uma peça de xadrez, porque eu não posso olhar para trás e saber se ele está errado, mas ele olha para frente o tempo todo e sabe se eu estou errando a marcação de bloqueio, e é isso, isso é uma parceria, então a gente ajustou o nosso sistema defensivo e apareceu o bloqueio, aparece uma defesa e tudo acontece. Ali na esquerda. Oi, Suzana, do Ministério do Esporte. Alisson, no início da coletiva você comentou a questão da adversidade, especialmente financeira, para um atleta, enfim, queria saber de vocês, qual a importância de projetos como o Bolsa Pódio, além de incentivo ao esporte, para essa chegada até aqui, ao lápis? Então, essencial, fundamental na nossa vida como atleta, nos dá segurança para trabalhar, nos dá segurança para fazer o nosso melhor dentro de quadro, fora de quadro, de poder realizar o nosso melhor trabalho. Se hoje estamos aqui, é graças ao Bolsa Pódio, Confederação Brasileira de Vôlei, Comitê Olímpico Brasileiro, que nos dão essa segurança de trabalhar e fazer o nosso melhor. eu acho que esse é o caminho, esse é o futuro, espero que isso possa continuar com um bom tempo. bom dia, o Hugo do Jornal Um Dia, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa réplica que vocês compraram para o Leandro, quando que ela chegou, de quem foi a ideia, se o outro tinha para duvidar, quando foi que eles tiveram a ideia? A ideia foi minha, eu presentei também a minha ex-técnica, Letícia Pessoa, em 2012, ao lado do meu ex-parceiro, Emanuel, e nada mais justo do que o meu atual técnico, o meu atual parceiro, Bruno, receber essa réplica, porque faz parte de um sonho também, o técnico, ele não entra na quadra, a nossa equipe não entra em quadra, mas hoje nós trabalhamos com 15 pessoas fora do Alisson e Bruno, nós temos um técnico, um assistente, um gestor, um médico, um fisioterapeuta, um fisiologista, fisioterapeutas, cada um tem um, a equipe que trabalha com a gente no dia a dia são 5, 6 pessoas, então assim, é uma equipe que se eu pudesse dividir essa daqui, eu dividia com todo mundo, ele sabe que fazem parte disso, mas ele ele faz parte muito maior de todo mundo, porque assim, ele que revelou o Alisson, foi ele que acreditou no Alisson, ele que acreditou no Bruno, e nós estamos aqui hoje por causa dele, então, nada mais justo do que ele receber essa réplica. Ela chegou anteontem, no dia da semifinal, e realmente foi tudo pensado, eu estava torcendo que chegasse, não podia faltar, deu tudo certo, foi tudo programado, uma pressão maior também para jogar, para ganhar a medalha de ouro, porque ele ia ganhar a medalha de ouro, imagina se a gente não ganhasse a medalha de ouro, mas deu tudo certo, tudo correu de super bem. Aqui, bom dia, Fábio do SBT, parabéns pela medalha, eu queria fazer duas perguntas para vocês, quem preferir responder, a gente viu esse investimento que de fato foi feito pensando na Olimpíada, mas existe um temor de que esse investimento não seja o mesmo para o futuro, a modalidade de vocês está com medalha, teve sucesso, tem outras que tiveram o mesmo investimento e não tiveram o mesmo sucesso, eu queria saber de vocês a importância de que isso não seja só um momento, especialmente em um país que não investe na base, vocês receberem esse investimento já bem grande, a educação física no Brasil não é obrigatória na escola, então eu queria que vocês falassem disso também, de que talvez a gente faça a lição de casa um pouquinho em cima da hora, naquela hora sem limite, se esse de fato não é um problema também. Então, realmente o futuro do nosso país está nas crianças, na minha opinião, na escola, eu acho que esse é o futuro, esse é o caminho, acho que, acho, não, tenho certeza que esse investimento ele faz muita, fez muita diferença para todos nós atletas, até mesmo os que não conquistaram medalhas, o Brasil teve a maior delegação nos Jogos Olímpicos, da sua história e tudo que você investe hoje, planta hoje, você colhe amanhã, eu acho que nós estamos no caminho certo, acho que devemos continuar nesse caminho, não é o meu papel, o meu papel é de treinar cada vez mais aqui, para poder fazer o meu melhor dentro de quadro, mas acho que esse é o caminho, esse é o futuro e acho que nós precisamos de bons professores, porque se nós tivermos bons professores, bons educadores, nós vamos ter um futuro e um país melhor futuro, então acho que esse é o caminho, vamos torcer como atletas, como seres humanos para que esse investimento continue, mesmo sabendo do momento atual que o nosso país passe, mas o nosso papel é tentar fazer o nosso melhor dentro de quadro, porque aí acaba em outras pessoas, não a nós, decidir isso, então a gente torce, desde encruzado, para que isso possa continuar. Obrigado, Alisson, não havendo mais perguntas, eu vou convidar o Alisson e o Bruno para fazer uma foto, um momento de imagem aqui na frente, no centro, explicar que o Alisson tem que sair daqui às 10 horas, então vamos ter mais 15 minutos de quebra-queixa ali no cercadinho. Obrigado.